Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Xuxa Meneghel lembrou do Dias das Mães neste domingo, 13, com uma homenagem emocionante para a mãe, que morreu no dia 08 de maio. Sei que ela precisava descansar, sei que ela não morreu no meu coração e nem na minha alma, sei que ela vive em mim, no meu sangue, no meu DNA, sei que ela quer me ver feliz, sei que ela aguentou até onde pode, sei que ninguém vai me amar como ela, Sei que ela tem orgulho de mim, de nos filhos, Nitos, sei que ela ficaria triste se me visse triste, principalmente no dia das mães. Mas é difícil não ter seu cheiro por perto, mesmo que ela não pudesse abraçar mais, beijar mais, falar mais. O meu desejo era tila eternamente do meu lado, parece egoísmo, mas juro que é puro amor, escreveu a apresentadora. Alda Meneghel tinha 81 anos e sofria de mal de Parkinson há mais de uma década. Além da apresentadora, Alda deixa mais dois filhos, Solange e Vladimir. O mais velho, Cirano Rojabaglia, morreu em 2015, aos 57 anos. O enterro contou com a presença de diversos amigos de Xuxa, entre eles o padre Fábio de Melo, e os humoristas Sérgio Malandro e Claudia Rodrigues. Sei que ela precisava descansar, sei que ela não morreu no meu coração e nem na minha alma, sei que ela vive em mim, no meu sangue, no meu DNA, sei que ela quer me ver feliz, sei que ela aguentou até onde pode, sei que ninguém vai me amar como ela, sei que ela tem orgulho de mim, de nos filhos, Nitos, Sei que ela ficaria triste se me visse triste, principalmente no dia das mães. Mas é difícil não ter seu cheiro por perto, mesmo que ela não pudesse abraçar mais, beijar mais, falar mais. O meu desejo era tila eternamente do meu lado, parece egoísmo, mas juro que é puro amor. Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel, arroba Xuxa Meneghel Oficial, em 12 de maio, 2018 às 9 horas e 41 minutos PDT.